Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, eu recebi muita, muita visita de umas crianças e também eu encontrei a Elô, que é uma inscrita do meu canal, que é uma faminha e ela veio aqui na minha casa brincar. Então, bora lá apresentar o povo! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Cecília, eu gosto muito de brincar. O que você está fazendo, Cecília? Um milho, você quer? Ai, que milho, o que é isso? Oi, Claralinha. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Heloísa, eu estou na casa da Júlia. Oi. Eu gosto de jogo, só isso que eu gosto. A única coisa, a única coisa que eu gosto desse mundo é jogo. Fala aí pros, pros, pros internautas que você é, seu nome? Meu nome é Pedro, eu gosto de jogo e às vezes eu posso até roubar um jogo. Então, pessoal, foi esse vídeo, espero muito, vocês não gostaram, se gostou, deixem o seu like, se inscrevam no canal e a gente fez uma pipaquinha pra gente assistir o filme. Tchau!